Você sabe qual é o nome de Deus? O que Ele significa? Quando você pensa no nome YWH, o que você ouve? Quais atributos ou características vêm à sua mente? Amor, bondade e cuidado ou medo, rigor e disciplina? Eu estou curioso para ler o seu comentário. Comenta aí. Yavé é o nome pessoal de Deus, embora no tetragrama não apareça as vogais. Deus desejava que Abraão o conhecesse pelo seu nome. O nome de Deus revela aspectos de sua identidade, natureza pessoal e caráter. E com este conhecimento podemos aprender a confiar em suas promessas. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, domingo, é Yavé e a Aliança Abraâmica. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte, A Aliança Abraâmica é descrita primeiro em Gênesis 12, de 1 a 3, e é uma aliança incondicional. Não há condições associadas a ela. Não existe cláusulas de si que sugiram que a sua realização dependa do homem. É também uma aliança literal que as promessas devem ser entendidas literalmente. A terra prometida deve ser entendida em uma definição normal da palavra. Não é uma figura do céu. A aliança de Deus com Abraão é também uma aliança eterna. Deixa eu compartilhar com você, nesta manhã, as três características principais da Aliança Abraâmica. Primeiro, a promessa da terra. Gênesis 12, 1. Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus para uma terra que ele lhe daria. Essa promessa é reiterada em Gênesis 13, 14 a 18. O aspecto da terra da Aliança Abraâmica é expandido em Deuteronômio 30, de 1 a 10. Segundo, a promessa dos descendentes. Gênesis 12, 2. Deus prometeu a Abraão que ele faria uma grande nação dele. Abraão tinha 75 anos e não tinha filhos. Gênesis 12, 4. Mas recebeu a promessa de muitos descendentes. Essa promessa é amplificada em Gênesis 17, 6. Onde Deus prometeu que nações e reis descenderiam do patriarca envelhecido. Terceiro, a promessa de bênção e redenção. Gênesis 12, verso 3. Deus prometeu abençoar a Abraão e as famílias da terra através dele. Esta promessa é amplificada na nova aliança. Jeremias 31, 31 a 34. Tema que já estudamos aqui no canal. Deus apresenta-se ao patriarca como Deus vivo, todo poderoso e como a fonte de vida. Em contraste com os deuses pagãos que não tinham existência à parte da imaginação de seus adoradores. O termo usado para o nome de Deus é a expressão Ipplissom HWH que aparece 6.828 vezes no Antigo Testamento. O significado do nome de Deus expressa a realidade incondicional de Deus e também sugere seu domínio sobre o passado, o presente e o futuro. Assim como Deus desejou que Abraão o conhecesse pelo nome, ele espera que eu e você tenhamos esse conhecimento dele para que possamos nos relacionar intimamente com ele. Não é maravilhoso poder se relacionar com Deus que é todo poderoso? Que você possa ter este tipo de relacionamento hoje com o grande Eu Sou o que Sou. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Olha, bondoso Deus, nós queremos te agradecer porque assim como o Senhor se manifestou na vida de Abraão, nós cremos que o Senhor pode se manifestar na nossa vida também. Nós queremos te conhecer, Senhor. Se revela para nós que possamos ser íntimos de Ti. Nos dê um dia na Tua presença o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata! 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 Obrigado.